Música Oi lindonas, tudo bem? E voltei, e hoje eu vou fazer um vídeo super legal e super fácil pra vocês Que é de faça a você mesma Isso mesmo, finalmente Faça a você mesma Bom meninas, eu comprei essas cartelinhas aqui de estraiz Estraiz, sei lá como é que se chama Estraiz, rosa Comprei numa lojinha de chibirinha aqui no centro de Belém E resolvi decorar tudo com essas pedrinhas aqui Então eu comecei, olha só Que lindo, eu comecei pelos meus pincéis Ai eu achei que eles ficaram tão lindos, olha Eu comecei esse daqui Se você quiser, você pode estar decorando todo esse figura aqui Ou você pode estar decorando só essa parte aqui Eu optei por decorar somente esse pedacinho aqui Porque na hora da lavagem Eu tenho medo que a água pegue e acabe caindo as pedrinhas Então pra que isso não aconteça Eu preferi colocar aqui Mas aí fica a seu critério Então eu vou mostrar pra vocês como é que eu devo decorar esses outros pincéis aqui E decorei aqui um pedacinho da minha bancada de maquiagem Decorei o meu espelho também Então eu vou mostrar pra vocês começando pelos pincéis Então bora lá aprender comigo Então tá meninas, vamos começar Eu vou pegar aqui, vou separar uma cartelinha das pedrinhas Vou abrir E ela vem assim, olha Ela vem como se fossem tiras Pra você medir o que é que você quer fazer Então eu vou começar por esse pincel aqui grande de pó Eu vou pegar uma tira E vou colocar aqui, olha Olha só E você vai girando E ele já vai se auto-colando Quando chegar no lugar certo, você arrebenta E vai ajeitando Olha só Vamos lá pra segunda? Tira mais uma tira Novamente E vou fazendo a roda Continua E eu tiro A tirinha E ó Vou só organizando aqui O finalzinho dela Pra ficar bem bonitinho Olha só gente Que lindo que fica Esse foi o que eu já tinha feito E esse foi o que eu acabei de fazer com vocês O que eu já tinha feito Tá bem feio Foi o primeiro Mas esse daqui tá bem legal Vamos botar mais uma tira Vamos ver como é que fica Agora ó Vou colocar aqui Mais uma tira Ajeitando bem Uma saia E corto com a própria mão Fica ó Até que não fica feio gente Fica bonitinho Fica muito fofo mesmo Vou colocar uma quarta tira Isso fica a seu critério Você Se você achar que deve colocar Você coloca Se não Se achar que te pá Não vai ficar legal As sobras eu vou deixando aqui Sempre a gente reutiliza Pra alguma coisa Olha meninas Como fica lindo Olha só Fica bem diferente né Então vamos fazer isso E corta com os outros Eu vou deixar O que eu fiz aqui no meu quartinho Ficaram assim, gente Olha só, meninas, que vai ficar um monte Vou colocar mais uma comida nesse daqui E prontinho Os pincéis já estão prontinhos Meninas, os pincéis estão prontos Olha só Eles ficaram assim Eu achei super fofo mesmo Coloquei três carreiras Aliás, só nesse daqui de pó que eu coloquei quatro Que é bem maior Mas aí você pode estar dosando Se você quer pouco, se você quer muito E eu vou mostrar pra vocês Qual foi a repaginada que eu dei aqui no meu cantinho agora Olha só como ficou lindo na belinha do espelho O foco não tá ajudando muito não Mas eu coloquei ao redor do espelho inteiro Coloquei também, ó Nas minhas caixinhas de porta-batom Vou mostrar aqui pra vocês Olha só Olha só Coloquei aqui Coloquei aqui também, ó Nesse aqui Nas pontinhas das gavetas E aí, meninas Gostaram do Die de hoje? Olha só Os pincéis ficaram assim Super fofinhos Eu amei bastante Dá vontade de ficar usando assim E eu também decorei aqui Como eu mostrei pra vocês O espelho Decorei também Os meus acrílicos E não sobrou muita pedra pra decorar Então eu vou estar criando aqui Algumas coisinhas bem legais Pra estar mostrando pra vocês E se eu criar Alguma outra técnica Alguma outra coisa que eu queira fazer pra vocês Por decorar o meu potinho de algodão Tipo, decorar o meu potinho de cotonete Eu acho que vai ficar bem legalzinha também, né? Vai ficar bonitinha Mas isso é uma outra história Então é isso, amores Espero muito que vocês tenham gostado Clica aí, gostei pra mim E eu te garanto que você, José Vai ficar lindo no meio das pezinhas de vocês Se vocês fizerem Mostra pra mim Me marca lá Pra que eu posso estar assistindo a ideia minha de vocês Um beijo muito grande, amores Fiquem com Deus E a paz do Senhor Jesus Tchau, tchau E até o próximo vídeo